Na valente terra nordestina No ano de 1973, o jornal O Pasquim entrevistou o ex-cangaceiro Volta Seca. Ele falou sobre o cangaço e principalmente de quando Lampião conquistou Maria Bonita. Maria entrou quando eu tinha mais ou menos uns dois anos, mas ele aconselhou ela o que pôde. Ele cansou de dizer a ela que não queria que o acompanhasse, porque a vida dele era assim. Na mesma hora que estava vivo, já estava morto. Foi lá em Santa Brisa, Santa Brisa quer dizer Santa Brígida. Nós estávamos hospedados lá na maiada da Caixara. Então nós estávamos lá. Aí a mãe dela disse assim, capitão, a única pessoa que teria mais prazer de conhecer o senhor era a minha filha. Aí ele disse, não é nada difícil. Eu ando por aqui. Ela mora aqui? Ela disse, não, ela é casada e mora em Santa Brisa. Ele disse, se a senhora pode mandar chamar ela, eu estou aqui até amanhã. Mas só fala com ela, só fala com ela que eu estou aqui. Mais ninguém, tá certo? Aí ela mandou o irmão dela chamar. O menino chegou lá, chamou ela e ela veio. Quando chegou, a própria mãe levou ela lá onde nós estava todo mundo acampado. Era muito longe não, mas era um pedacinho bom. Eram três léguas. Aí ela chegou, ela apresentou a ele. Ele também tratou ela muito bem. E daí ficou por ali. Ela era bonita, era baixinha. Ela podia ter uns 18 anos. Não tinha mais do que isso, não. Então ele disse, ah, eu vivo essa vida, mas eu não gosto, não. Mas eu não estou com mais jeito. Meu jeito é esse mesmo. Então eu tenho que seguir até morrer. Então ela disse, eu sou casada. E conversaram. Aquele negócio, né? Aí ela disse pra ele, Catão sabe que eu lhe acompanho? Ele disse, não, você é casada. Vive sossegada. Aí começou a rir. O marido dela era sapateiro. Então ele disse pra ela, pai, você tem coragem de acompanhar um sujeito como eu? Um homem perdido da sociedade. Eu não tenho sociedade, não tenho nada. Vivo perdido, como um bicho pro mundo. E ela disse, tem problema. Eu tenho coragem. Não, você deve ir pra onde está o seu marido. Você é casada. Se você está querendo que eu crie mais um inimigo, Deus me livre. Eu não quero mais uma coisa dessas. Ela disse, não. Não, mas eu vou. Eu vou agora. Nem mais lá eu vou. E não foi mesmo. Aí ele começou a dar conselho pra ela. Que não estava bem. Que ele podia estar morto a qualquer momento. Aí ele disse, bom, o seguinte é isso. Você não pode ir comigo. Minha vida é a pé. É a cavalo. É de todo jeito. É pelos matos. E ela disse, eu vou também. Mas eu posso morrer hoje, amanhã. Ela teimava. Eu morro junto com você. Mas não lhe deixo mais. E não deixou mesmo. Terminou morrendo junto com ele mesmo. A morte de Maria Bonita foi uma crueldade sem tamanho. Nas cruzadas da Idade Média, a violência era menor. E Santo, como era chamado coiteiro de Lampião, virou policial malvado e se voltou contra o antigo aliado. Foi ele quem cortou a cabeça de Virgulino. Maria Bonita, baleada e com a perna sangrando, rastejava em direção a Lampião. Mas foi arrastada pelos cabelos e levou uma coronhada na cabeça. Santo repassou o facão para a panta de Godói, o outro companheiro cruel, para golpear Maria Bonita, tal qual um samurai. O sangue dos dois se misturaram na mesma lâmina, formando um só coágulo. O massacre durou vinte minutos, com gritos, fumaça, risadaria e os soldados ainda davam vivas à polícia e graças a Deus. Cabeça rolando no chão em cima de folhas molhadas, os soldados sem nenhum escrúpulo levantaram a saia dela com a boca do fuzil para ver o que vestia por baixo. Outro macaco, Venceslau, pegou os dois bornais dela. Ele ficou com um e eu com o outro. Descreve Panta de Godói. No dele estava noventa e nove contos e no meu dezoito. No bornau de Maria do capitão tinha mais de meio quilo de ouro. Peguei ainda a cartucheira e o cantinho de Lampião e não devolvi. E sem demonstrar constrangimento, Panta de Godói descreve mais detalhes de suas atitudes macabras como se feitos heróicos fossem. Depois da degola de Maria Bonita, tive que bater no osso, saiu muito sangue, enfiei o dedo dentro do tutano e barriei. Significa tapar, porque tudo era um branco danado. O balaz que ela tinha levado saiu de lado e sangrava muito. O corpo foi pepinado, como se faz em carnes bovinas para amaciar. O corpo de Maria Bonita sem cabeça, vestindo mescla azul, era vez por outra levantado numa distração macabra. Em seguida e rápido era feita a caça ao tesouro de modo presuroso. Os dedos foram cortados para retirar os anéis. Os onze corpos do bando e cem cabeças ficaram espalhados e abandonados ao redor da gruta do Angico, em Sergipe, servindo de banquete para os urubus. Isso aconteceu na quase madrugada de 28 de julho de 1938. Hoje Maria Bonita é mito. Mitos não morrem. Mitos não morrem. Música A CIDADE NO BRASIL